Fala galera, meu nome é Rodrigo. Esse vídeo aqui é sobre o fim da neutralidade na rede, lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Então vamos lá, fazer um bate-papo aqui sobre esse assunto. Alguns anos atrás foi sancionada nos Estados Unidos uma lei do Barack Osama que garantia a internet ao cidadão americano como sendo um bem comum. Todo cidadão americano teria direito ao acesso à internet, como se fosse, por exemplo, água ou luz. Que todo cidadão tem direito. E dentro disso ele criou lá a tal da neutralidade da rede, onde as operadoras não podem distinguir ou oferecer tipos de pacote ou serviços diferentes para determinados tipos de pessoa. Agora o Donald Trump criou uma outra lei lá, sancionou uma outra lei que acaba com a neutralidade da rede. E de certa forma ali, nas superpoderes, as operadoras de telefone, as operadoras de serviços, os ISPs, nos Estados Unidos. E o pessoal ficou muito preocupado com isso aqui no Brasil. Justamente porque no Brasil aprovou-se o Marx civil da internet, lá em 2014, por conta dessa lei de neutralidade lá nos Estados Unidos. A gente seguiu uma tendência. Eu não acho que o Marx civil tenha sido tão ruim assim. Eu acho que a internet aqui é meio que terra de ninguém. No mundo todo é meio que terra de ninguém. E algumas situações ali eram impunes e o Marx civil trouxe ali várias formas de você poder correr atrás do seu prejuízo caso alguma coisa tenha acontecido com você dentro da rede. Além de garantir também a neutralidade da rede, tirando o poder das operadoras que já estavam começando a oferecer planos como se fosse TV por assinatura para a internet. Então, isso aí é tal da neutralidade da rede. Você não pode distinguir ali os usuários dentro da internet. O tipo de serviço que o usuário está utilizando dentro da internet. Você não pode favorecer um serviço de vídeo e prejudicar um serviço de jogo, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. O que alegam as operadoras? Eu vejo muita gente falando sobre a neutralidade da rede, mas eles não veem o lado da operadora. Bom, o lado da operadora é o seguinte. As operadoras dizem que as empresas que prestam outros tipos de serviços na internet, que não sejam empresas de ISP, que não sejam provedores de internet, acabam ganhando muito dinheiro em cima do serviço deles, que provém ali o caminho, o meio de comunicação, e não ganham tanto dinheiro assim. Se comparando ao Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, todas essas empresas que a gente sabe que estão dentro da internet, que tem o maior número de acesso, o maior volume de acesso Netflix. Então, as operadoras acham que esses serviços gastam muita banda delas, prejudica elas de uma certa forma, e elas não ganham nada a mais em relação a isso. Esse é o ponto de vista das empresas de provedoras de serviço. A minha opinião sobre isso é, porra, se eu quero competir com o Google e com o Facebook, eu tenho que oferecer um serviço igual o Google e o Facebook. Eu não posso estar oferecendo um serviço de provedor de internet e querer ganhar igual o cara que está oferecendo um serviço como o Facebook. Se eu tiver que fazer isso, eu tenho que criar uma rede social igual o Facebook. Porque eu tenho que criar um tipo de serviço igual o Netflix, por exemplo. E com esse fim da neutralidade, você abre, por exemplo, brechas para que... Vamos supor que a Net, a Embratel lá, tenha um serviço de streaming de vídeo tipo o Netflix. Eu acho que tem aquele tal de Now. Eu acho que é da Embratel com a... Eu não sei de quem que é aquela porra lá. Mas imagina que você é um cliente de Net e você tem lá, assina o Now e você assina o Netflix. Aí quando você vai acessar o Now, o cara lá através do QoS, você fala assim, o cara está acessando o Now. Porra, libera mais banda para ele aí, para a qualidade do vídeo dele ser melhor ainda. Aí você, caralho, estou assistindo aqui em 4K, caralho, com a minha internet. Pô, minha internet é só de 15 MB, mas estou assistindo o vídeo em 4K, sem travar perfeito. Por quê? Porque o cara está fazendo isso lá, vendo que você está acessando o serviço da própria operadora. E quando você vai acessar o Netflix... Ah, está acessando o Netflix, filho da puta. Aí o cara vai lá e baixa a tua banda e você vai ficar lá fodido e vai falar... Ah, não vamos assistir Netflix. Netflix é uma merda. Vou assistir só o Now. Então abre brechas para esse tipo de coisa. As empresas aqui no Brasil praticavam, não sei se ainda praticam, né? Mas antes do Marco Civil lá, praticavam na cara dura o Traffic Shaping. Você entrava lá no YouTube. Era impossível você navegar no YouTube. Impossível, principalmente com a internet da Oi, cara. Você não conseguia, de jeito nenhum, navegar no YouTube, tipo, de meio-dia ou horário de pico, assim... Tipo, 6 a 8 da noite. Era impossível você abrir um vídeo no YouTube, cara. Você entrava no Proxy. Simplesmente entrava no Proxy. E acabava com isso. Você acessava os serviços perfeitamente. Você não conseguia acessar diretamente ali pelo seu caminho oficial. Mas você via lá na Holanda, no Proxy, entrava lá e acessava o YouTube perfeitamente. O Traffic Shaping é uma forma de você ferir ali a neutralidade da rede. Ele é proibido. As operadoras não têm o direito de fazer isso. Mas eu acho, eu tenho quase certeza que ainda fazem. Que ainda fazem. Assim como oferecer serviços diferenciados. Por exemplo, o meu... Eu tenho um plano de internet no celular que não cobra Facebook e WhatsApp, entendeu? Isso é uma forma também de ferir a neutralidade da rede. Eu tô dando vantagens ali pro Facebook e pro WhatsApp. E acaba prejudicando os outros provedores de serviços também dentro da internet. Vamos supor que eu tenha uma rede social e como é que eu vou barganhar pra colocar a minha rede social lá de graça numa internet da TIM, por exemplo. Eu não tenho poder pra isso. Eu não tenho poder. Então isso fortalece cada vez mais ali as próprias operadoras a fazer serviço com os provedores grandes de serviços na internet. Com o Facebook, YouTube, Microsoft. Todas essas empresas estão aí. Estão prejudicando quem quer entrar nesse meio. Esse meio. Então isso é o que alegam as operadoras. Elas dizem que esses tipos de serviços de streaming, de Facebook, gastam muita banda delas. Prejudicam muito os serviços delas. E elas não ganham dinheiro em cima disso. A minha opinião é que se você quer ganhar dinheiro igual ao Facebook, você cria uma rede social. Se você quer ganhar dinheiro igual ao YouTube, você cria ali um ambiente de vídeo. Pra as pessoas assistirem vídeo. E um serviço não tem nada a ver com o outro. As operadoras não têm que se meter nisso. Essa é a minha opinião. Agora, a preocupação aqui no Brasil é justamente porque essas empresas, todas essas empresas, elas têm um pezinho lá fora também. São empresas multinacionais. Estão em diversos países. E certamente, o Brasil com a tendência de seguir lá os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos agora acabou com isso. É preciso abrir o mercado pra que outras empresas possam aparecer. Por exemplo, se a TIM tá oferecendo um serviço ali só com o Facebook e não sei o que, vai aparecer uma outra operadora pequena que vai liberar, gerar o serviço. Esse tipo de coisa que a gente sabe que não vai acontecer, vai aparecer um deputado, alguém falando aí. Esse tipo de besteira, dizendo que é preciso dar mais liberdade ao mercado. E quando, nesse caso aqui do marco civil da internet, eu acredito que em grande parte do marco civil, o governo tava certo de tirar o poder das operadoras, que são basicamente quatro operadoras aqui no Brasil. As outras, ou usam a infraestrutura dessas operadoras aqui, ou são mal e porcamente, são serviços muito ruins. Não tem como você competir. Então, eu acho que tem que existir, sim, regulamentação dentro desse serviço, porque o prejudicado é sempre o cliente, cara. O prejudicado é sempre o cliente. Aí o cara tem a mania de falar com a cabeça de empreendedor quando ele não é. Quando ele não é empreendedor, ah, mas aí eu quero criar um serviço de um provedor aqui, que eu vou acabar com todo mundo. Mesma coisa, eu sempre falei assim, o dia que alguém criar um pacote de televisão, TV, campeonato brasileiro, TV, futebol. Você tem direito a só futebol, só futebol. O cara vai ficar milionário. O cara vai ficar milionário, só que você não tem o direito de criar isso. Você não tem o direito de criar isso, principalmente aqui no Brasil. Existe ali um monopólio dessas operadoras, entre elas ali, os amigos do rei, que elas jamais vão permitir que alguém ofereça um tipo de serviço como esse. Então, vai acabar acontecendo o mesmo na internet. Não adianta você chegar aqui e falar, ah, não, tem que dar liberdade para as empresas de caralho, porque as empresas só vão servir para fuder a gente. Hoje em dia, mesmo com o Marco Civil aí, você vê diversos planos de celular que você não paga isso, não paga aquilo. Ferindo completamente ali o que diz a lei, né? O Marco Civil. E elas fazem isso. O serviço é uma bosta de celular, tanto de celular quanto de internet comum aqui. Com certeza, se vier para cá, as empresas vão começar a distinguir planos. Ah, o cara que baixa muita coisa, o cara vai ter que pagar mais por isso. O cara está baixando coisa para caralho. E isso vai prejudicar muito, principalmente a gente que joga, que vê vídeo, que vê YouTube. Principalmente a gente, cara. Principalmente a gente. Isso é muito ruim. As empresas alegam que os servidores estão lá fora, então o tráfego é muito mais intenso. Só que esse tipo de problema sempre se autocorrigiu dentro da internet. A própria internet, os próprios provedores de serviços ali dentro da internet, eles corrigem isso. Porque se eu crio uma empresa tipo Netflix no Japão, e eu vejo que os usuários brasileiros estão indo até os meus servidores no Japão para poder acessar o tipo de serviço, o que eu faço? Eu boto um servidor aqui no Brasil para facilitar a vida das pessoas que acessam aquele tipo de serviço. E, consequentemente, o acesso vai ser melhor por causa da proximidade. Essas coisas se auto-ajustam ali dentro da internet. Não é uma eletrônica que acha que bota o servidor lá nos Estados Unidos e você se fode. Mas a maioria das empresas fazem isso. Trazem o serviço dela para perto dos usuários que estão usando. Então, esse tipo de alegação de que o cara baixa muita coisa, o cara é muito torrent e tal, e isso acaba ferrando a rede da empresa lá, o ISP, é muito complicado, cara. É muito complicado. Por exemplo, a NET tinha franquias de planos para a internet fixa. Cara, a gente não pode tentar medir aqui o nível de filha da putagem das pessoas que a gente tem aqui no Brasil. Então, se essa porra vier para cá, se essa porra vier para cá, com certeza, com certeza, a gente vai passar a pagar mais. O nego vai limitar a nossa internet, vai barrar a P2P. Aí o cara fala assim, ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma VPN aqui. Vou conectar lá no servidor na Rússia e vou fazer tudo o que eu quero. Aí os caras bloqueiam, começam a bloquear protocolo. Ah, o cara não vai poder acessar VPN, a gente vai bloquear todos os protocolos de VPN. Ah, o cara que quer só o e-mail, o cara não vai acessar vídeo, a gente vai bloquear, sei lá, o DP na rede dele. Então, meu irmão, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Lógico que existem várias formas de burlar, mas isso só vai dificultar ainda mais a nossa vida, cara. A gente não tem tempo de ficar arrumando maneira de usar a internet como a gente usa hoje já, de forma livre. E com certeza o nego vai vir com essa porra para cá e vai tentar fuder a gente mais uma vez. Mais uma vez. Essas são as minhas considerações aí sobre o tal do fim da neutralidade da rede. Eu acho que as pessoas devem começar a gritar a partir de agora, porque certamente vai aparecer algum político maluco aí querendo... Vamos lá, liberdade, liberdade das empresas, ou livre mercado. E quando a gente sabe que, porra, o livre mercado é o maior e esmagando o menor aqui no Brasil, porque todas essas empresas aí têm apoio governamental e você não pode tentar concorrer com elas, porque você vai ser esmagado. Pessoal.